Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose, pra quem não me conhece, e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu estou pintando essa flor aqui, linda, chamada Amor Perfeito. Nessa flor eu vou usar amarelo ouro, começa aqui, ó. Na proporção que eu for pintando, eu vou falando as cores, tá? Gente, eu quero agradecer, viu, a cada um de vocês, que tá chegando no meu canal, estão se inscrevendo. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Preenche bem, tá gente, as cerdas. Isso aqui também eu vou preencher, ó, isso aqui é a pétala que tá... A pétala de trás. Essa pétala tá dobradinha. Tchau. 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 Amarelo ouro. Agora, agora eu vou pegar... O laranja, gente. Tchau. 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 Vamos lá. O laranja, tá, gente? Agora eu vou pegar o vinho pra separar as pétalas, tá bom? Vou lavar a batinha aqui. Essa daqui, ó, tá por baixo, ó, meus amores. Lembrando, gente, que isso aqui é dica pra iniciantes, tá? Ó, gente, essa daqui tá aí embaixo, ó. Aí ela fica com a sombra, tá vendo? Põe sombra nela. Essa daqui tá aí embaixo, ó. Essa tá aí embaixo dessa. Então, essa de baixo fica com a sombra. Essa aqui, gente, a folhinha tá, a pétala tá dobradinha. Então, eu já vou fazer uma sombrinha aqui embaixo dela. Vai precisar, tá? Vocês viram, gente, minhas gotinhas? Lembrando que aí no meu canal tem dois vídeos de gotas, tá? Então, eu já vou fazer uma sombra. Vou pôr um pouco de vinho aqui, ó, gente. Vou fazer essa parte escura aqui de dentro, ó. Vocês gostaram, gente, desse risco? Eu achei ele bem bonito. A gente desculpa aí, essa cadeira aqui tá muito... Dói minha coluna, sentada de mau jeito. Agora, gente, eu tô pegando o preto. Aqui eu passei o vinho, né? Agora eu tô pegando aqui o preto, ó. Você dilui um pouco do preto, tá, gente? E puxo assim, ó, com o pincel zero, tá? Gente, eu não tô muito legal hoje. Estou apreensiva. Porque... Eu dei problema no meu celular, gente. Meu celular é zerado. Tem cinco meses que eu comprei ele. E eu... Dei um probleminha nele ontem. Tô muito chateada. Fui correr com o meu celular, porque o meu MP4 não tá... Deu problema. Aí eu fui correr com o meu MP4, e aí... É... Eu acho que entrou um pouco de suor nele. E aí ele... Parou. Eu não posso nem acreditar nisso. Eu acabei. Acabei de comprar o celular. E aí eu tô usando o celular do meu marido. Ele foi trabalhar. Ele tem dois. Aí ele me emprestou um. E o outro... Vamos ver. Vai ter que levar na assistência técnica. Pra ver o que aconteceu. De fato, né? Porque como eu corro bastante, pode... É... Eu acho que... Não, mas... Deve ter sido só o que entrou mesmo. Não sei. Tem que levar na assistência técnica pra... Abrir. E aí eu espero que eu não tenha problemas com esse vídeo aqui, viu? Que eu já pintei tudo isso aqui. Espero que dê tudo certo. Senão eu vou ficar mais chateada ainda. Ai... Pode ser, ó. Mas aí dá tudo certo, né, gente? Pronto. Já passei o preto. Agora vamos passar o branco. Aqui, ó. A pétala tá dobradinha. Vou trocar de pincel. Esse pincel não tá legal. Peguei. Isso aqui tá melhor. Ó. Ó. Que não dá, gente. Pra correr sem... Correr sem fone no ouvido... Correr sem som não dá. Eu tenho problemas com isso. Eu não corro sem som. Eu posso até correr, mas não rende, entendeu? Quando eu tô correndo, eu sou movida a som. Tem que pôr um som no meu... No meu ouvido. E aí complica. Aí, gente. Eu vou passar aqui, ó. Dá uma luzinha assim, tá? Não vou passar muito branco aqui, não. Só uma... Aqui, gente. Tá dobrado de novo. É muito fácil fazer essa dobradura, tá? Você que tá começando... Não é difícil. Aqui é assim, ó, gente. Muito fácil, você viu? Agora, eu vou pegar esse vídeo. Vou passar pro tablet. Se não der certo no tablet, eu passo pro computador. Pra daí, eu passo a mandar pro YouTube. Entendeu? Vou tentar com o tablet primeiro. Se eu não conseguir, aí eu passo pro... Se a câmera do meu tablet fosse... Fosse uma câmera legal... Eu ia filmar com o tablet. Eu nunca filmei com a webcam. Vou ter que treinar tudo isso. E aí, se... Porque daí, se um dá problema... O outro resolve, né, gente? Eu vou comprar uma câmera pra mim logo, logo. Fé em Deus. Aí, a gente tenta resolver. Ó, tá ficando bonito, tá vendo? Amor perfeito pra vocês. Tô olhando aqui, gente. Treze minutos. Treze minutos. É... Deixa eu ver aqui. Depois eu dou uma coisada aqui. Aqui é o seguinte. Essa pétala tá virada e ela é assim, ó. Porque aqui... Ela tá viradinha, meus amores. Assim, ó. Tá... 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 Entendeu? Entendeu, gente? Agora, nós vamos fazer o miolinho. Vou usar esse meu pincelzinho aqui que eu faço minhas gotas. Esse é um vídeo curto, gente. Eu só queria mostrar como que eu pinto o meu amor perfeito, tá? E eu quero comprar uma câmera, gente, e luz. Bastante luz. Pra mim ajudar aqui e... Ficar melhor, né? A qualidade dos vídeos. Meu celular me quebra um galhão. Mas eu preciso de uma câmera. Certo, gente? E é isso, meus amores. Não tem mais muito o que fazer aqui, não. Vou fazer uma retocadinha aqui, ó. Vou fazer essa... Uma sombra aqui. Vou ficar muito feliz se der certo com esse vídeo, gente. Tem um senhorzinho que ele... Vocês estão ouvindo? Olha, ele tá reclamando, tá vendo? Hoje ele não tá legal. E ele limpa a rua todinha, gente, esse moço. Mas hoje ele tá de tadinho. São pessoas que precisam de libertação, né, gente? Pessoas que ficam na rua. Ele é muito bonzinho. Ele não mexe com ninguém. Mas hoje ele tá agitado. Prontinho, meus amores. Agora, eu vou só... Aqui também. Prontinho. Foi só essa dica, gente. Que eu queria mostrar pra vocês como que eu estou pintando o meu amor perfeito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Vocês que já estavam também, continuam sendo muito bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a todos.